Estou indo embora, gente. Terminamos de almoçar aqui. Tudo. Vocês acreditam que quer comer sobremesa, gente? Não. Olá. Vou te mostrar, gente, ele pegando sobremesa, tá? Eu não vou comer sobremesa, gente. Eu não gosto. Falei que eu não gosto. Ainda mais melancia indigesta. Melancia indigesta, gente. Ele vai pegar aqui, ó. Você acredita que ele vai pegar mesmo? A comida, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Ele vai pegar, gente, a melancia. É pra vocês verem, gente, a comida. Tá? Tá tudo aqui, gente. Uma delícia, gente. Uma delícia. Tá tudo aqui certinho, comidinho, gostoso. É pra vocês verem. Tá tudo aqui, gente. Tudo certinho. É que delícia, gente. Vai deixar soldado, gente. Vai deixar soldado, gente. Vai deixar soldado, gente. Vai deixar soldado aqui aqui. Ai, meu Deus. Agora eu vou lá no Roberto. É aqui que a gente passa, pra poder pegar o papelzinho, né? Que eles escreveram. Tem tudo, gente. Tem tudo, gente. De manhã... Aqui, gente, o tamanho do barril. Olha aí o tamanho desse barril pra quem bebe, gente. É aqui que precisa ver os negócios. Quem toma refrigerante, né, gente? Tudo isso aqui. Aqui é os cafés, né? Fica as xícaras tapadas aí. Café de manhã. Ai, gente, é muito bom. Meu Deus, é soldado. Aí... O Roberto tá ali, que quer tirar e quer comer sobremesa. Eu não como, gente. É exigér, gente. Aí, ó. Ele tá comendo. Tá vendo? Eu não gosto, não, gente. Porque não faz gestão e ele vai entrar na água. Ele não vai entrar na água, gente. Que eu não vou deixar. Aqui, gente. Tem guardanapo. Toçante. Açúcar? Açúcar. Palito. Sal? Sal, gente. Sal e palito, gente. Sal e palito, gente. E ele tá aqui, gente, comendo a melancia. Não acredito. Ai, meu Deus. É isso, gente. Ai, ai. Quer dizer pra mãe, gente, do barril. Pra quem bebe, não trata, gente. É isso, gente. Muito bom. Ai. Continua comendo aí, gente. Eu estou vendo. Eu não gosto, não, gente. Sabe por quê? Se quer secar mesmo a barriga, diz que não pode, né? Depois da comida, eu ingeri mais nada. E eu não sofro melancia, não, que diz que ela não ingesta, não. Não é ingesta. Não come, gente. Não é ingesta. Se inscreve no canal. Eu não tô afim de secar barriga também. Diz ele que não tava afim de secar barriga também. O que que é, óbvio? Não tô afim de secar barriga, não. Não tô afim de morrer de fome. Não tá afim não, gente. Sabe por que eu devia. Ai, meu Deus. Pois é, gente. Ó, eu não tô comendo nada. Tô sentada aqui. A mesa tá limpinha. Não tô comendo nada, gente. E aí, é. Tô esperando ele. Tô gravando pra vocês aí, gente. Vocês eles. Igual eu falei, vai demorar vir aqui agora, gente. Porque aqui não é baratinho não, né, gente. Então tá bom, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Dá um tchauzinho, Roberto. Beijo, gente. Com Deus. Tchau.